Hoje eu vou apresentar para vocês um jogo chamado Nin Tape Zero. É um jogo do anime Kakegurui. É um jogo para jogar um contra o outro ou em dupla. Eu acho que em dupla fica bem mais interessante. A gente vai precisar de umas pecinhas que são as peças para apostas e um baralho como este. Se você não tiver esse baralho aqui, que é o baralho do jogo mesmo, você pode adaptar ele usando o baralho de Uno, usando quatro cores diferentes, ou usa o baralho comum também. Existem dez cartas de cada número aqui. Dez cartas do zero, dez cartas do número um, dez cartas do número dois e dez cartas do número três. Isso aqui são as cartas que vão usar. A gente vai embaralhar. Ele é um jogo de aposta e é um jogo bem simples, porém, se você vai aprendendo a jogar, você vai aprimorando as suas técnicas e o jogo vai ficando mais interessante. Então, para começar o jogo, distribui uma carta para cada jogador. Vamos simular em dupla aqui, tá? Como se a gente tivesse em dupla. Esse cara aqui, ele tirou três, então ele tirou a carta maior, então ele vai começar. Ele que começa como cartador, tá? E distribui quatro cartas para cada jogador. Detalhes, deve distribuir sempre uma a uma, sempre no sentido horário. Então, como é ele, esse cara aqui, então ele começa pelo cara da esquerda. Vou colocar aqui assim para ficar melhor. E esse que sobrou, a gente separa que não vai usar nessa rodada mais. As cartas sempre fica virado apenas para o jogador, apenas cada um vê a sua carta. Porém, aqui eu vou deixar virado para efeito didático, tá? Fica mais fácil entender o jogo. Bom, vamos lá. Essa aqui, pessoal, eu vou separar os pinos aqui, ó. Então é assim que começa. Lembra que esse aqui ganhou, então ele começou a distribuir. E o jogo vai no sentido horário. Então é esse aqui que vai começar apostando. Sempre, todos os jogadores devem colocar um pino na mesa, que é a aposta mínima. É como se fosse no poker, tá? Assim que todo mundo fez a aposta mínima, vão analisar suas cartas e vão decidir se vocês querem apostar, aumentar a aposta, continuar no jogo ou desistir, tá? Se você desistir nessa situação que está aqui, olhou essas cartas aqui, né? Principalmente o primeiro aqui. Ele olhou as cartas dele e viu que as cartas dele não é boa. Ele quer desistir do jogo, tá? Se ele desistir, ele não quer continuar, a dupla vai perder. Então a dupla vai ser eliminada e vai começar uma nova rodada. Esses pinos que eles colocaram aqui, vai para a dupla adversária, tá? Cada adversário vai levar dois pinos. Mas vamos lá. Esse aqui olhou, viu que a carteira é boa e resolveu apostar. Colocou mais um pino. Os jogadores seguintes são obrigados a cobrir o pino ou desistir do jogo. Esse aqui também olhou... Opa, é um branco, né? Olhou e decidiu e... Eu também decidi apostar. E esse cara também decidiu apostar. Então todo mundo cobriu a aposta e agora o jogo está valendo, tá? As apostas encerraram e o jogo está valendo. Esse cara aqui que começa. Ele jogou uma carta aqui, ó. Três. Agora esse aqui... Ele vai e joga mais um três e fala seis. Cada vez que você coloca a carta, você tem que falar a soma que deu, tá? Aqui três. Aqui mais três. Daí ele fala seis. Esse cara aqui jogou o dois. Seis. Oito. Lembrando que chegou no nove. Ótimo. Você não pode passar do nove. Se passar do nove, você perdeu o jogo, tá? Então esse aqui chegou no... Estamos em oito aqui. Esse cara aqui viu um, jogou nove. Nove. Agora tem nove. Então... A única carta que esse cara pode jogar é o zero. Porque continua nove. Ele joga e fala nove. Esse outro aqui... Também tem um zero. Então ele vai jogar e vai falar nove. Olha aqui que complicou aqui agora pra esse jogador aqui, ó. Só tem carta grande. Ele precisaria ter mais um zero pra continuar. Se ele jogar esse aqui... Nove. Mais três, dá doze. Então ele já perdeu o jogo. Esse cara perdeu. A dupla perdeu. Então quem ganhou foi essa dupla aqui, tá? Então vamos dividir os pinos, né? Pra dupla. São quatro pinos pra esse cara da dupla. E mais quatro pinos pra esse outro jogador aqui. Que é da mesma dupla. Quando um dos jogadores desiste de apostar e aquela dupla vence, Apenas o jogador que estiver no jogo leva todas as moedas. E assim encerrou essa rodada. E começa uma nova rodada. Você pode combinar com o pessoal. Ou vocês vão até acabar o pino de aposta, tá? Ou vocês marcam uma quantidade de ponto, é... Pra vocês alcançarem uma quantidade de ponto mínimo, né? Por exemplo, sei lá, quinze pontos. Quem conseguir quinze pontos primeiro, vence. Tem que jogar várias partidas até dar quinze pontos. Se vocês gostam de jogo de aposta, Confira esses dois vídeos que eu separei pra vocês. Se gostou do vídeo, deixa like, se inscreve no canal, Ativa o sininho de notificações pra receber mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo. Valeu!